Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 17 a 30 Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus meu pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque além de violar o sábado chamava Deus o seu pai fazendo-se assim igual a Deus tomando a palavra Jesus disse aos judeus em verdade eu vos digo o filho não pode fazer nada por si mesmo ele faz apenas o que vê o pai fazer o que o pai faz o filho também o faz o pai ama o filho e mostra tudo o que ele mesmo faz e lhe mostrará obras maiores ainda de modo que ficareis admirados assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida o filho também dá a vida a quem ele quer de fato o pai não julga ninguém mas ele deu ao filho o poder de julgar para que todos honrem o filho assim como honram o pai quem não honra o filho também não honra o pai que o enviou em verdade em verdade eu vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna não será condenado pois já passou da morte para a vida em verdade em verdade eu vos digo está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão porque assim como o pai possui a vida em si mesmo do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo além disso deu-lhe o poder de julgar pois ele é o filho do homem não fiqueis admirados com isso porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal para a condenação eu não posso fazer nada por mim mesmo eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou caríssimo irmão, caríssimo irmã Jesus fez aquele milagre de curar aquele homem que estava à beira daquela piscina de Betesda e aí a fúria começa a se espalhar a respeito de Jesus nos próximos dias, nessa semana e na seguinte ouviremos muitos textos do Evangelho em nossas santas missas que nos ajudarão a perceber que o processo contra Jesus ele se torna muito forte até hoje tudo aquilo que diz respeito a Jesus e a sua igreja nós acabamos sendo julgados muitas vezes condenados questionados, apertados de todos os lados e seremos então convidados com muita força a mudar o nosso jeito de viver a sermos provocados pelo próprio Senhor provocados porque precisamos definir a nossa vida senão a gente fica apegado a uma série de coisinhas mas não optamos por Jesus não queremos seguir a sua palavra não queremos vivê-la não queremos converter-nos o pai que trabalha o pai trabalha sempre o filho que trabalha o filho que age também no dia de sábado para o bem das pessoas não para fazer o mal apenas para libertar para salvar para restaurar de forma completa a existência de cada homem e de cada mulher palavra de vida eterna não para fazer o mal 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 não para fazer o mal